A GUSTO MUSIC Hoje eu vim falar das segundas Minha irmã, que vocês só sabem criticar De cozinhar elas tão lá, mim os cigarinhos sabem dar Se vocês ouviram que o vosso marido costuma falar de vocês Juro que vocês vão chorar O pátio nem são as moças, dizem só deles acusar Reúnem com vossos maridos Porque afinal tem conta, demônio dorme com vocês Tá dito e não retiro Quem ama muito não lhe ama Quem gosta muito sonho eu odeio Homem pode ter uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete Que lhe mate a segunda Vai ficar com a segunda Vai manter com a segunda Minha mãe que lhe mate a segunda Vai ficar com a segunda Minha mãe vai manter com a segunda Homem pode ter uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete Que lhe mate a segunda Minha mãe vai ficar com a segunda Vai manter com a segunda Minha mãe que lhe mate a segunda Minha mãe que lhe mate a segunda Vai ficar com a segunda Minha mãe que lhe mate a segunda Vai manter com a segunda Compaio Rosário Pique Rosário Pique Do niveau Pique Detox Produções O blogger das novidades O blogger das novidades